Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Móda, quem te acompanha no nosso programa, no dia 1 de dezembro foi dia mundial de luta contra HIV-Sida, não fazer um programa sobre esse assunto e não tido a dar continuidade, porque esse mês tudo é o dito mês vermelho. Então, hoje, particularmente, não tem para falar sobre pele, não tem a doutora Raquel Fernandes, que é dermatologista, e para falar sobre HIV e pele, que são as situações mais frequentes que não podem ter associado a essa condição de imunodeprimido. Portanto, doutora Raquel, obrigada por você ter aceito o convite, estou de lima-nos, para falar sobre a questão de HIV e pele. Ok, obrigada pelo convite. Sim, é o mês de dezembro, é o mês vermelho, é o mês de chamada de atenção, de fazer todo o cuidado à volta do HIV. HIV ainda é um problema que tem o seu tabu, tem o seu mito à volta. No que pode se esquecer, bom, alguém portador do HIV não quer dizer que está com Sida, não é? Porque o HIV é uma pessoa que é portador de um vírus de imunodeficiência humana, mas não necessariamente ele tem que estar com AIDS ou com Sida, porque o HIV, o bupórico tem ele e o bupórico não tem sintomas nenhum e o bupórico vive normalmente sem sintoma nenhum. E Sida seria... Isso desde que a pessoa cumprir também esse tratamento, que é importante. Isso é importantíssimo porque é... Primeiro é testar, diagnosticar e tratar. Aquele trece triadilíquio é importante, porque muitas vezes a pessoa pode ser um portador de HIV, mas não sabe que tem o HIV. Mas pronto, a partir do momento que botece um diagnóstico de HIV, não quer dizer que estás com Sida, porque Sida seria uma síndrome, como eu digo, são vários sintomas de imunodeficiência adquirida, que são vários sintomas que a pessoa está comência de ter devido àquele ataque que esse vírus faz a nossas células de defesa, que é o nosso sistema imunológico, onde que é uma doença que não sabe, mas HIV também ataca principalmente nos linfócitos, principalmente que é de Sida 4, que é a nossa célula de defesa, ok? Nossas células que também é a nossa tropa, para qualquer tipo de infecção. Em termos de HIV e pele, não existe nenhuma doença específica. O HIV, por ser uma doença que leva a um comprometimento imunológico de pessoa, a pessoa acaba para perder de ser defesa, então vai surgir as doenças que podem surgir também em uma pessoa imunocompetente, normal. Só que por ter menos defesa, e por bem apresenta que as patologias de uma forma mais exuberante, ok? A mim, um paciente que chega na consulta, normal, começa a fazer a sua consulta, é um paciente que se baila simplesmente por uma situação de um herpes, por exemplo, labial. Um herpes labial é um herpes que te contisse e que te sei, nas várias pessoas, que não se vulgarmente não te falar. Febre rebentada na boca, ok? São as bolinhas que surgiam nos lábios, ou na zona genital, na zona de nádegas. Às vezes tem um grupinho, é como se fosse um grupinho, um cacho de uva, um grupinho de vesículas em cacho de uva, que tem aquela sensação de ardor, ou uma sensação de até dormência, ou de comichão na zona, que no entanto, que se ele é imunocompromitido, esta lesão, que deveria ser uma lesão sutil, suave, é também apresentando uma forma mais agressiva. A hora que hoje não está fazendo, que a lesão lhe se ensina, está tão agressiva. Então, lá, está fazendo pensar, mas aquele paciente pode estar com alguma doença, que está comprometendo-se a estar imunológico. Mas isso não quer dizer, que o herpes também não surge numa pessoa imunocompetente. Exatamente. Na verdade, a questão é, tudo que as situações, ou alterações que não estou a falar no programa hoje, que quer dizer que ele é específico de uma pessoa que tem HIV ou SIDA. Exatamente. É o facto dele ter HIV e SIDA, ou seja, ele está imunodeprimido, modo de você dizer, se a imunidade está mais baixa, quando ele te apanha um tipo de infeção que qualquer outra pessoa pode apanhar, está a ser pior. Exatamente. Para uma doença, 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 porque nós, qualquer doença, porque as pessoas, nós, pessoas de uma forma geral, não podem apanhar vírus, infecções bacterianas, fúngicas, neoplásicas, nós tudo não podem ter aquela situação ali. Só que, esse, por ter um difesa mais baixo, essa fica muito mais vulnerável a ter essas infecções oportunistas. E, às vezes, essas infecções são de repetitividade, são lesões repetidas. É uma pessoa que teve um herpes hoje, pouco tempo depois, de toda a volta tem, não responde ao tratamento, compromete não só, se assina lábios, lábios, mucosa oral, ok? É já uma situação mais agressiva. Isso não acontece só em uma situação, por exemplo, de herpes. Pode acontecer num fungo, numa micose, por exemplo. Um paciente, adulto, que chega à consulta, com uma queixa, por exemplo, de, doutora, coceira na cor cabeludo, cabeça de queim, ora, que ainda vai examinar aquele cor cabeludo, um cor cabeludo que está cheio de fungo, que não tinha do cor cabeludo. Num adulto, onde que tem, se a produção, se a glândula sebácea produz, se a gordurinha protege, porque é fungicida, ele combate aquele fungo do cor cabeludo, geralmente, num adulto, não vais encontrar um fungo no cor cabeludo. Ora, que também encontra um adulto com um fungo no cor cabeludo, aí, realmente, tem que ir atrás de um HIV. um paciente que detiga lá no consultório, onde que, botou hoje emitendo um candidíase oral importante. Candidíase é aquele sapinho que muitas vezes notou hoje, às vezes, no bebê. Fica com esse branquinho na boca, uns paninhos na boca. Exatamente, paninho, de modo que fosse uns leite cortado, como eu digo, na boca, que às vezes pode acontecer da bebê, às vezes, de uma forma fisiológica, normal. Mas agora, um adulto com uma candidíase oral ou esofágica, tens que pensar que a imunidade está baixa. É um paciente que te chega lá, onde que te apresenta furúnculos de repetição, uma infecção bacteriana, que é uma coisa frequente, ah, me enchei de furúnculo, mas é um paciente que não sai do furúnculo. Meses com furúnculo, não sai do furúnculo, é uma situação que é agressiva. Isso, o antibiótico não responde, mesmo melhora com o antibiótico, volta novamente, pouco tempo depois, furúnculos e que não está falado, de furúnculose repetitiva, há que procurar imunidade, ou se não, se pessoas que fazem um grupo de furúnculos que nós chamamos de antarás, isso pode acontecer, por exemplo, com a imunidade mais baixa, um diabético pode fazer isso, não necessariamente um portador de HIV, mas temos que ir atrás a doenças que levam a diminuição da imunidade. Então, na realidade, todas as doenças dermatológicas podem surgir, só que neste paciente vai aparecer de uma forma bem mais agressiva, que faz e que o médico pensa naquela pessoa, mas pode estar infectado pelo vírus do HIV. bom, você já acaba por dizer algumas situações, não é? Mas, qual que é mais frequente na nossa realidade de Cabo Verde ou naqueles que te desgabam você na consultória? Há no IAC que este problema de pele é GQ específico de HIV ou de SIDA, mas, o fato de deixar de imunidade permite fazer com que se espanhês de infecção ele está estado muito mais exacerbada. Até aí, a não entender. Mas, quais daquês, seja ele viral, bacteriano ou fúngica, qual que é a quês que te aparecer você com mais frequência? Com mais frequência é o herpes zóster. Que lá não tem imagem, por acaso, não tem imagem, está a gostar, portanto, para não passar ele também para pessoas ou real, isso é aspecto, Exato. O herpes zóster, ele é uma doença causada por vírus de varicela, ok? Nós, de piquinote, não adquire varicela ou na forma de doença ou na forma de vacina, mas esse vírus de varicela, ele também fica escondidinho naqueles gânglios que não chamam gânglios para vertebrais, ok? Que os gânglios são uns nódulosinhos que também recebem de medula e de coluna vertebral tudo que é ramos de que os nervos onde que através daquele gânglio é distribuído então os nervos de todo o nosso corpo, ok? Só que esse vírus fica numa forma durmente em latência que não está a falar nestes gânglios, mas a hora que tiver uma situação que a imunidade está baixa, esse vírus pode reativar deste gânglio e então ele também cai numa circulação, mas não numa circulação sanguínea, numa circulação do nervo, então vai seguir o trajeto do nervo, por isso que geralmente a hora que tem uma situação de herpes, geralmente ele é unilateral, é só um lado, o outro lado fica sem comprometimento, para uma maneira que você segue o trajeto de nervo que compromete, e pode compromete nervo oftálmico, trigémio, cervical, braquial, intercostal, ciático, então ele pode compromete qualquer tipo de que as nervos, mas se uma pessoa por exemplo tem uma imunidade mais baixa, ele pode que compromete só o nervo, ele pode que compromete até dois, mais de um, ou se não, se a pessoa tiver com imunidade mais baixa, este herpes zóster que não soa, ele podia ser herba sutil, porque pode, a hora que sei aquele vírus na circulação, não se nota em defesa, não se nota em defesa, não se nota em defesa, a célula nervosa começa a lutar contra o vírus, então nesta luta pode não aparecer nem a lesão completamente em todo o trajeto, pode ser uma lesãozinha aqui, acolá, acolá, botabata faz uma ligação, botou, hoje a mepoditem saída neste nervo, às vezes não apresenta nem lesão quando tu és imunocompetente, o paciente chega lá, mas doutor, você está com dor desagradável porque há uma inflamação do nervo, mas como o meu corpo está a defender, então é que te deixa por exemplo lesão sem a nível de pele, fica lá, está com um bote contra ela, mas pode haver um processo inflamatório que sem lesão aparente, que é um zóster fruste que não aparece lesão, mas que tem só dor, e isso imunocompetente vai ter este resultado tranquilo, mas se bobo que a ti não defesa, o que é que acontece? O vírus ganha guerra, ganha aquele combate entre a célula do nervo, então durante esse trajeto do nervo que te compromete ele, é de ser já uma lesão mais necrotizante, o que significa? É uma lesão ulcerada, é uma lesão com feridas abertas, é uma lesão agressiva, é uma lesão que segue o trajeto completo do nervo, então isso por exemplo, dá para você dar alerta, isso é uma coisa que chega na consulta com muita frequência por exemplo, que está fazendo suspeita de um HIV, isso aqui é uma lesão com uma determinada frequência, há situações por exemplo, sem ser o herpes óster, que são lesões que aparecem com lesões tipo de psoríase na pele, aparecem lesões como se fossem psoríase, psoríase são lesões que é como uma alergia, uma lesão descamativa, isso, moda um caspa isso mesmo, moda um casquinho uma paciente com um membro inferior tudo cheio de lesões psoríase e fórmula com esse aspecto de psoríase, então uma lesão que recebe vários tratamentos sem resposta, deves também pedir o HIV, um paciente que está chegando também com uma dermatite seborreica bastante intenso, aquele paciente com aquela dermatite seborreica, aquele processo inflamatório de couro cabeludo, uniquinoso mutaflali entre nós, caspa, ok? Caspa no couro cabeludo, então aquele paciente que tem aquele couro cabeludo coberto daquela descamação, onde que tem turcas zonas, onde que tem aquele glândula sebácea coberto de descamação, zona de sobrancelhas, zona nasogêniano, dentro de orelhinho, atrás do orelhinho, aquele quadro clínico severo de dermatite seborreica, é uma pessoa que eu devo pedir também o HIV, porque pode estar frente a uma situação de imunodeficiência, ok? Então, são situações que também chegam na consulta com uma determinada frequência. Mas, hoje em dia, se uma cliente tem portador de um HIV, o camis te deixa tiga naquela situação lá. Esses sintomas só vão aparecer na hora que realmente o sistema imunológico já está bastante comprometido. Então, o sucesso, Samantha Flan, de campanhas, não é só a fala de uso de camisinha, porque isto é extremamente importante, o uso de preservativo é extremamente importante, mas é fazer com que as pessoas fazem o maior número de testes possível. O sucesso de uma campanha virado ao HIV é fazer com que não consiga convencer pessoas, porque as pessoas têm medo de fazer o teste do HIV. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, fala com pessoas e mostra-se um teste que deve ser feito de uma forma rotineira, se não você faz e qualquer outro, porque o portador... Mas o problema está lá, doutora Raquel, nós notamos espiar o médico, qualquer especialista que for, só quando não tem um problema. Exatamente, mas ora, que não tem que começar a ter, educa, muitas vezes, não se para a pessoa, que pelo menos uma vez por ano a gente deve fazer o seu check-up. Ou se não, uma pessoa que tem essa consciência, que tem um comportamento sexual um pouco mais promíscuo, que não faz uso de preservativo, que tem um parceiro único, deve ter essa consciência de fazer o teste. Porquê? Porque se boca testa, boca te descobre e se boca descobre e botiver, você te faz o quê? Disseminação ou transmissão para outras pessoas. Então, isso é que temos que mudar, é o comportamento das pessoas frente a esta doença e esta doença é uma doença acima de qualquer outra doença que a gente tem que usar. É o medicamento a vida toda, é uma doença que não tem cura, acima, por exemplo, diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, tens que usar o medicamento o tempo todo, mas o que é que faz com que as pessoas fazem essa rejeição é porque como é uma doença sexualmente transmissível, existe toda a discriminação à volta desta patologia porque a relação sexual ou o comportamento sexual às vezes afirma, mas nunca por isso que é assim, mas existe também o HIV pegado por outras vias que não se esquece, mas através de sangue, de seringas, de transfusão sanguínea, de mãe-fídeo, por e passa, que é a transmissão vertical, que é uma coisa extremamente importante, através do sexo oral também se pode apanhar, então temos que ver que existem outras vias de transmissão e desmastificar isso também porque as pessoas com HIV, tem pessoas que fica comendo até de braçãs ou de bebe no mesmo copo d'água ou limpa no mesmo toalho, alguma outra coisa do tipo, e isso não se pega, isso não é uma doença que transmite através desses gestos, ok? Nunca pode discrimina pessoas que têm e as pessoas que têm esse diagnóstico devem pensar no seu comportamento, não é porque eu tenho ou tenho que transmitir outros. Isto é extremamente importante ressaltar aqui porque este mês de dezembro não é só questão de doenças em si que nós temos que falar, mas de evitar que esses pessoas portadores chegam até as doenças e isso é feito o quê? Através de testar, de diagnosticar a doença e fazer o seu tratamento para evitar que a pessoa se comece das sintomas porque os sintomas só aparecem quando a imunidade estiver muito baixa. e até porque isto também mesmo a calhar no seguimento daquele primeiro programa que não teve porque no IA não chegar à conclusão que valores vão aumentar. Exatamente. E foi através de testes. A nível de comunicação social foi amplamente divulgada esta questão. Exatamente. De ter aumentado o número de pessoas com HIV na Cabe Verde. Exato. E o aumento foi detectado como? Através de estímulo de testes. Exatamente. Então não é só a campanha virada ao uso de preservativo que é importante mas para o PORISAB se realmente estamos com o número aumentado ou não é estimular o teste que é extremamente importante porque se botesse o PORISAB sabe se botem e se botem já o PORISAB toma alguma medida em relação a isso. Então a testagem mostrou que temos que tomar atenção em relação a isso. E isso não só a HIV porque não se fala hoje da HIV porque é o mês direcionado mas da mesma forma de HIV a hora que tiver um portador de HIV tens que pedir outras doenças sexualmente transmissíveis porque da mesma forma que o da Pai HIV não podemos esquecer da sífilis da sífilis não podemos esquecer de gonorreia não podemos esquecer de condilomas não podemos esquecer de hepatites hepatite B hepatite C então são doenças que devem ser também despistado a hora que motivar uma suspeita de imunodeficiência porque não é só o HIV mas também as outras doenças que vêm com o comitante e muitas vezes os portadores de HIV eles se cadastram só com o HIV às vezes se cadastram com outras doenças associadas é um hepatite B é um sífilis então existe a ligação entre várias outras doenças mas por acaso agora nesse momento o teste que está disponível é aquele duo logo já está a fazer logo sífilis e HIV de uma vez junto isso é muito bom mas pelo menos o que foi falado é que não também tem formas de despistar também outras coisas nomeadamente hepatite B exatamente que é o tríade exatamente que é o tríade que é importantíssimo poder andar mais ou menos juntinho juntinho e nós não sabemos também mas ali também não tem um número elevado de hepatite B e hepatite B a gente não apanha também só a nível da relação sexual e não tem mais que é hepatite B do que HIV exatamente mas só que não é muito enfatizado não é dado muito valor mas é uma coisa um paciente aceita por exemplo um teste normal que tem um hepatite B positivo mas do HIV é o fim do mundo porque esta taxa logo esse teste positivo do HIV a morte a sua vida acabou ali ainda por muito tempo ainda a gente se pensa mas está a chamar HIV você está logo taxado mas tem um vida curto é um jovem que está morto cedo mas isso depende muito da tua atitude do teu comportamento frente à doença porque se você tem um diagnóstico do HIV e você faz logo um tratamento aí ficas longe de morrer por causa disto exatamente então isso é uma coisa também importante a dizer mas tem uma questão também agora relacionada com a pele que nós ameger principalmente ou nunca saber nunca poder falar porque é muito claro mas nós ameger que é maneira que nós fazemos a higiene da pele que é os giletes que nós usamos para nós e às vezes acontece você saber principalmente quando é um caso da mulher de partilhar este tipo de objeto portanto isso não isso não e visto que é isso que eu digo da mesma forma com agulha da mesma forma não se por exemplo da área de saúde que trabalha com agulha que trabalha com cirurgia quantas e quantas vezes a gente da ferida com agulha isso são coisas acidentais que por contíncipe não é isso é uma coisa infelizmente que às vezes alguém consegue livrar o gilete por exemplo é uma lâmina é uma coisa cortante hora que me corta aquele gilete automaticamente fica contaminado e uma outra pessoa vai usa pode realmente transmitir porque estamos a falar aqui de sangue é uma transmissão sanguínea então aqui automaticamente também pode acontecer pode acontecer perfeitamente e além disso nunca se pegue nem gilete vamos dizer os materiais cortantes vamos ver manicure pedicure com peraí não estou a desgana aquela parte lá não estou a fazer tio coisa que podem por hoje em risco também que não seja só sexual não estou a continuar daqui a pouquinho está vendo doutora Raquel não estou a fazer um pausazinho e não estou a voltar já Olá bem-vindo a segunda parte do programa Mais Saúde hoje não estou a falar de alterações de pele com a doutora Raquel Fernandes que é dermatologista não que não queria dizer que as alterações da pele estejam acontecer por causa da HIV Sida mas não tinha-te a dizer que o facto de você ser imunodeprimido este problema quando este surgir pode ser pior portanto continuando a falar de pele e HIV Sida você está também falando agora daquela questão de manicure que é uma coisa que é uma coisa especificamente está a fazer que eu não falo só da mulher porque o homem também está a barbear claramente não pega nas dores dizem assim tudo que é material cortante pode haver contaminação ok e isso não fala só da HIV pode ser um hepatite B também ok porque tudo que é por via sanguínea pode acontecer o ideal é que cada um tenha o seu material mas se tudo que o botão utiliza ou lâmina ou material de corte tipo alicates isso pode ter uma contaminação porque que esse material fica contaminado com o sangue porque tiraste uma cutícula ou tiraste que sanguínea e se o bocão esteriliza-lo direito isto pode ficar restos de sangue e que esse sangue estiver contaminado e o bocão utiliza outra pessoa o corte também isto pode acontecer também uma contaminação via de materiais cortantes cortantes que é não só agulha mas também ou lâmina ou outro que é cortante não é? Tem pessoas que às vezes ficam na dúvida mas doutora se não alguém um beijo ou se um mosquito chuputinho ou picão ou tu que pica será que não não há uma transmissão do HIV através destas vias isto é tudo mito há que haver uma contaminação sanguínea de passagem ok? Portanto aqui não tem nem o mosquito nem o abraço nem o beijo por isso que no caminho se excrimina pessoas que têm e para a questão de prevenção para que tem que esse tipo de situação é bom que todo o material cortante seja mais de uso individualizado senão um barbeiro por exemplo exige que seja utilizado uma lâmina de abertura de momento ou pode até comprar uma lâmina boleva que é de uso pessoal e é descartável descartas se você usa um alicate por exemplo se tiver um na casa porque tu não levas o teu para ser utilizado ok? que também ou se não que tenha uma cabeleireira que seja cautelosa de fase com que é ser devidamente esterilizado para poder que tenha uma contaminação entre essas situações ok? Portanto esse é que as recomendações assim portanto desmata a atenção novamente porque acho que já não fala tanto já foi falote não só ali no programa como noutros também da HIV-Cida que acho que mais ou menos pessoas têm noção destas coisas mas talvez o que eles podem ter mais dificuldade é perceber lá está essas tais lesões e essas formas de apresentação na pele que poder levar você a pensar ou será que é uma coisa mais do que isso exatamente por exemplo você fala nos alguns na primeira parte sim falamos do herpes em termos virais por exemplo há outra situação um adulto com molusco contagioso molusco contagioso são as verrugas que surgem disseminado molusco contagioso nos vulgarmente não está a falar verruga bruga não é que são aqueles lesõezinhas esbranquiçadas que tem um fundinho no centro causado por um vírus chamado pox vírus isso não é uma pessoa imunocompetente não tem que ter esses moluscos por exemplo disseminado é uma coisa também que quando aparece deve ser também descartado ou por exemplo um paciente que está chegando lá com um condiloma acuminado condiloma acuminado são as verrugas na zona genital que é sexualmente transmissível isso eu gosto de chamar a atenção porque tem pessoas que estão hoje a meter uns verrugas na zona genital essa pensa-me é uma verruga normal isso que eu estou dizendo como patológico mas toda verruga na zona genital ele deve ser investigado e as verrugas tem mesmo um aspecto daquilo que você acaba de descrever grinha assim não tem um aspecto de modo com o flor exatamente o HPV o HPV diferentemente do molusco que é mais rodondinho esbranquiçado com um centro mais deprimido que se o abril está sendo tipo de uma massinha esbranquiçada que é o molusco o HPV já a verruga é mais filiforme como couve-flor é como se fosse um arvorezinho uma folhinha então são lesões que às vezes aparecem na zona genital mas como é uma verruga que é similar às vezes até a umas verrugas que o pessoal podia tem na piscose ou na carinha e podia chamar-lá também e é cima que esse kitene por exemplo disseminado nas outras zonas então às vezes isso te traz um bocadinho de confusão então toda verruga na zona genital tanto feminino como masculino e deve ser visto para um especialista para o jovem se realmente é um condiloma acuminado que é causado por um vírus de HPV que já não se estou habito eu falado de HPV das vacinas feitas tanto na meninas e rapazes onde que mostrou que existem alguns tipos de HPV que na menina tem que ser tem uma preocupação a mais porque tem uma afinidade a colo de útero onde que pode causa câncer de colo do útero por isso que está a fazer o que as vacinas para evitar que as situações lê então esse vírus que é o HPV são os que causam por exemplo o condiloma acuminado que são essas verrugas na zona genital uma pessoa por exemplo com imunodeficiência essas verrugas são verrugas já mais gigantes ok são verrugas uma proporção uma proporção uma proporção exatamente é uma proporção maior é uma proporção até tumoral de tumor fica como se fosse um tumor nesta área não só na zona genital como também nunca pode esquecer que é na zona anal também por isso tem que em situações lhe então num imuno deprimido já não seria umas verruguinhas mas sim são verrugas com uma dimensão maior e numa situação de que ali tem que suspeita numa imunodeficiência existem situações que não é nem viral que não é bacteriano que não é fúngico pode acontecer neoplasias num paciente com HIV ora que tiver uma imunidade muito baixa pode surgir determinados cânceres nesses pacientes de HIV positivo ok por exemplo o mais frequente neste público que sofre desta imunodeficiência seria o sarcoma de capose sarcoma de capose seria umas lesões que pode surgir e que já apareceram muitos e muitos aqui em Cabo Verde onde tínhamos diagnóstico de sarcoma de capose onde que são as lesões tipos tumores vasculares porque é um tumor é uma neoplasia que compromete a parte interna do vaso sanguíneo fazendo esses nódulos a nível de membro inferior várias outras zonas mas frequente na membro inferior que são os nódulos que está fazendo pensa também no HPV sem esquecer no HIV no caso no HIV positivo sem esquecer que o sarcoma de capose também existe uma forma que é um sarcoma de capose endêmico que não é um paciente com seropositivo principalmente no continente africano existe esta neoplasia mas sem relação com o HIV positivo mas pronto sempre que não tem uma situação de suspeita de um sarcoma de capose há que descartar em primeira mão o HIV porque é uma patologia cancerígena que aparece muito em pacientes imunodeficientes ok? também é uma situação já agora como você dizer tem deixado o diagnóstico de doenças não é? de pele que você te recebeu e que muitas vezes está a desembocar numa questão de HIV nesse meio tempo que você tem que não é pouco na área portanto de dermatologia e te fazer este tipo de atendimento você descobri muita gente com HIV em termos consultórios por questões de pele que levar você a esse diagnóstico? às vezes o que é que acontece assim não é muita nós não podemos falar em muita muitos casos não é muitos casos mas de qualquer maneira tem estado a aumentar ok? tem estado a aumentar mas não para uma hora é uma coisa que eu diria vou ser aqui muito positiva para não ter mas não é uma coisa alarmante e às vezes o que é que acontece é bota suspeita de uma lesão mas está associado ao HIV pedes o teste do HIV o paciente desaparece e não me leva a resposta então você que tem como dizer exatamente isto que eu digo e friso aqui que a importância disto tudo é fazer com que as pessoas fazem o teste sem medo de ter essa resposta e às vezes são pacientes que te recebem resposta positivo mas ficam com isso escondido esse comportamento é que temos que lutar contra é fazer com que as pessoas não sintam medo de fazer o teste e se der positivo que tenha tranquilidade porque sim outras doenças que têm um tratamento eterno sim outras ele também tem mas é que tem que necessariamente sucunda esta informação para bem desencadeia doenças relacionado com a patologia e levar a morte realmente porque se realmente o bucafásico esse tratamento o bucafásico leva um fim que podia ser completamente desviado como eu digo então muito muitas vezes há essa suspeita do HIV mas às vezes os pacientes já não me levam a resposta o bucafíca sem saber se é ou que é e bom o bucafásico de ter uma invasão de privacidade como o bucafásico entra em contato com o paciente então o bucafásico traz em resposta não tem lógica nenhuma porque tu tens que deixar essa parte da consciência da parte dele ou dela que tem que ele a consciência de bem levou ele e de reconhece e dar o diagnóstico ele é difícil é muito difícil já tive situações onde que tive que ir aquele diagnóstico mas ele é muito difícil até para o médico fazer isso para uma hora que está abre um teste que botou de HIV positivo um tombo fica de acepia aquele paciente aí tem um momento difícil até bom para o paciente meter um HIV positivo então quando dás essa notícia tens que saber dar esta notícia e aproveitar este momento que se tem que chorar para acolhê-lo porque é um momento muito difícil para o próprio paciente e desmistificá-lo um bocadinho esta doença mostrar uma ele que é o único no mundo mas tem vários que conseguem viver e viver eternamente muito bem sem nenhum tipo de problema só fazendo a sua medicação e tendo-se a qualidade de vida mas aqui é importante frisar a importância também do psicólogo neste meio termo porque o paciente vai necessitar automaticamente de ser acompanhado com um psicólogo que pode fazer-se aceitação porque no início há uma negação mas depois que pode preparar para fazer-se aceitação e encarra-se tratamento e ser vida naturalmente acho que pior deve ser as situações em que pessoas até tinham vida normal que era promíscua que tinha vários parceiros e encontrei é que quando vou ter um vida que pronto vou ter vários parceiros por que motivo for não importa cada um sabe de si mas vou ter vários parceiros vou dizer assim não me é que presta atenção me é que facilita agora de uma certa forma se vou usar um preservativo e vou exigir vou acabar por facilitar a questão mas quando é um amger ou um homem por causa de um problema de pele de descobrir que ele tem um HIV e nem por isso ele que foi promíscuo foi ser parceiro único deve ser muito mais complicado muito mais complicado por isso que hoje a promiscuidade mudou ser 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 visão a promiscuidade hoje não é considerada aquele que tem vários parceiros ou teve vários parceiros é aquela que na uma relação não usou o preservativo a promiscuidade não é múltiplo parceiros um podre tem mil parceiros e se usa tudo o preservativo estou bem um podre tem uma relação sexual sem preservativo empanha a doença então hoje a mentalidade e a visão da promiscuidade não é só ter aquele múltiplo parceiro mas sim é não usar o devido cuidado na relação sexual uma vez só por isso mesmo que é uma situação complexa porque é cima do que eu estou falando nunca comi-lo nunca bebi-lo mas no entanto tive a doença para morir nunca tive um comportamento inadequado às vezes é ou o marido ou a esposa que tem o comportamento inapropriado com uma relação sem uso de preservativo e acaba contraindo e acaba levando mas por exemplo o facto de a não perceber de ter um HIV e ter uma imunidade mais baixa e por acaso de gana você por uma questão de pele que está exacerbada que levava você de um HIV e que por acaso bem positivo quando você está a iniciar um tratamento naquele utente que procura a você o facto de ter HIV está a fazer com que o tratamento seja mais difícil de demorar mais tempo ou a resposta é a mesma? Não necessariamente porque se não estiver por exemplo esses pacientes geralmente que te apresentam que as sintomatologias lá são pacientes que geralmente não estão controlados porque a grande maioria dos pacientes que estão controlados com os medicamentos do HIV não vão apresentar as patologias porque imunologicamente estão com defesa então às vezes é só introduzir o medicamento para o HIV para as doenças desaparecerem sem fazer o tratamento de pele concretamente? Não necessariamente porque como é uma doença oportunista a hora que melhora a parte imunológica automaticamente o meu corpo dá vazão e não vou ter esses problemas se é um frúculo de repetição se é um herbe pescavo arrecasivo não te pula uma medicação onde te encaminhar para a consulta de HIV para introduzir ou fazer a contagem dos seus linfócitos para ver se está com os dívidos e muito baixo para não é se não te consiga subir que as linfócitos se essa imunidade te melhora que as doenças desaparecem às vezes mesmo sem nenhum tratamento dermatológico então não necessariamente porque nós temos que tratar muitas vezes a causa se a causa é baixa da imunidade vamos trabalhar em cima da causa então não é porque as doenças essas são doenças oportunistas que aproveitaram da imunidade mais baixa então vamos fortalecer esta imunidade para não poder ter um controle da patologia porque eu vou pôr agora um tratamento a nível cutâneo não vou ter muita resposta porque a base está fragilizada que é a imunidade então tenho que trabalhar esta imunidade até mesmo às vezes eu por testa com medicação mas é uma medicação que não está tendo uma resposta ou uma medicação que tem que ser mudada ou uma medicação que está sendo que tem efeitos colaterais que decide deixar de tomar porque está a sentir mal estar com o medicamento mas não diz nada então isso não vai dar vazão é ver o que é que se passa nesse tratamento do HIV se tiver que fazer algum ajuste se tiver que fazer algum troca para não poder melhorar que é a parte imunológica e automaticamente às vezes a pele melhora às vezes tem que auxiliar outros tratamentos tem que melhorar esta parte imunológica e o tratamento dermatológico associado quando ainda resistir mais um bocadinho exatamente já que você é doutora de pele pele, unha, cabelo enfim aí a gente trabalha com comitância exatamente já que você é doutora pelo cabelo e unha agora que cuidados não haverá provavelmente cuidados específicos no caso de pele de pessoa com HIV mas já agora para não fechar o programa que cuidados não poder ter assim de uma forma geral que não espelho no dia a dia para não ter um pelo saudável independentemente se não tem HIV ou não mas para não poder fechar com a pele exato mas pronto pele cima qualquer outro órgão cima no nosso banho cima no nosso dente cima no nosso pente assim não deve ter cuidado também com a nossa pele e a nossa pele que não se esquece mas ele é um comunicador do interior com o exterior está certo? às vezes os problemas internos a manifestação é cutânea porque ele é primeiro o sinalizador é o maior órgão do ser humano então vamos vamos cuidar da nossa pele com carinho então os cuidados básicos é tudo é igual a todas outras outros órgãos quando se tem uma alimentação saudável quando fazes uso de líquido de beber água praticas o exercício físico hidratas vamos hidratar esta pele porque esta pele também sofre muito com o ambiente exato o ambiente externo vamos proteger da radiação ultravioleta que maltrata muito a nossa pele nunca pôde-se que a semana outra vive num país ensolarado vamos cuidar do nosso cabelo o cuidar do cabelo não quer dizer que é o tempo todo a colocar desfrizantes é produtos químicos não é lavar ter higiene com frequência hidratar essas pontas que estão secas e tudo isto é questão de equilíbrio as doenças aparecem quando tem desequilíbrio e desequilíbrio esse ponto focal é a alimentação é o exercício físico a hidratação e o controle do fator emocional não podemos esquecer também o stress a ansiedade tudo o que tem a ver com a parte psíquica visto que tem que lhe dado que nervos à flor da pele porquê? o maior e nunca pode esquecer uma parte psicológica também da parte cutânea então é questão de equilíbrio e mesmo se obtiver um HIV e seja portador do HIV o importante é não ter medo de testar diagnosticar e tratar para o que tem que tem esses problemas de pele no futuro porque isso tudo são preveníveis se obtiver boa imunidade competente e tendo um HIV podes ter uma imunidade competente uma imunidade competente portanto não há não há o porquê deixar os sintomas e mascarar as doenças desnecessariamente que pode ser completamente evitado com certeza muito obrigada doutora Raquel agora para fechar com a questão da pele que é extremamente importante não tem em conta e nessa questão da HIV e pele portanto algumas dessas alterações que a NOIAC não é específico da HIV mas que o fato tem HIV por estado muito mais exacerbado obrigada para você presença obrigada Danisa esse foi nosso programa sobre HIV sida e problemas de pele nunca queria dizer que este problema de pele que foi falado hoje no programa é específico da HIV sida atenção é o fato de as pessoas a estado de imunidade mais baixa que está a fazer com que as doenças se as contraias doenças pelo que foi falado de hoje este apresentar mais exacerbote ou seja mais feio mais intenso que está a levar a pensar que talvez essa pessoa pode ter HIV sida e pedir um teste o importante é sempre que surgir algum sintoma algum sinal algo que catadreta no nosso corpo não procurar nos médicos e não testar não fazer nos exames de rotina sempre até o próximo programa e tenha mais show